Olá, a comissão de inquérito que investiga irregularidades na atuação do ECADI encerra seus trabalhos no mês de novembro. E nós vamos conversar agora com o presidente dessa CPI que faz conosco um balanço das atividades dessa comissão. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Realmente, há casos de irregularidade que foram levantados, como por exemplo, daquele motorista Milton Santos, não é? Milton Coitinho. Milton Coitinho, que recebeu dinheiro do ECADI. Recebeu no lugar de autores. Sem nunca ter composto nenhuma música. Outros casos nesse sentido também? A comissão apurou? Há muita irregularidade no ECADI? Olha, eu acho que temos três conclusões básicas do conjunto do trabalho que nós construímos nesses três meses na comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar a atuação do escritório central de arrecadação e distribuição e debater também a lei 9.610, que é a lei de direito autoral e a política de direito autoral no Brasil. Primeiro, há claramente uma ausência de transparência nas atividades do ECADI e das sociedades. É bom esclarecer para todos o que o ECADI não é por si só uma sociedade, é uma sociedade de sociedades. Ele reúne no seu conjunto outras nove sociedades de direito autorais. Seis com direito de voz e voto e veto e três sem direito a voz e voto na Assembleia do ECADI. A primeira constatação nossa é que esse sistema carece de muita transparência. A segunda constatação, vinculada a essa primeira, é que há necessidade de aprimoramento da lei 9.610, que é o atual marco regulatório do direito autoral no Brasil. E a terceira é em relação a acordos firmados entre as duas principais sociedades integrantes do ECADI, a União Brasileira de Compositores e a Associação IA Abramos. Essas duas associações, em especial sobre a União Brasileira de Compositores, pesam um contrato firmado com a multinacional americana, chamada South Exchange. Esse contrato, não somente esse contrato, mas nos últimos anos, em especial entre os anos 2008 e 2010, o Brasil recebeu de direito autoral e direitos conexos dos Estados Unidos, 51.621 reais e enviou para lá 10 milhões e 700 mil reais. Ou seja, a balança comercial do nosso direito autoral com os Estados Unidos está amplamente deficitária para nós. E daí a gente poderia chegar a duas conclusões. Ou a gente consome mais música estrangeira americana do que brasileira, não sei se isso é exatamente uma verdade, né? Ou realmente que lá fora não se consome tanto como se consome aqui. A argumentação apresentada na CPI é de que há um uso maior de fonogramas americanos do que de brasileiros. Mas o senhor fala que isso é uma questão para a OMC, né? Exatamente. O senhor acredita que isso seja uma questão para a organização... Bom, primeiro, essa argumentação que nos foi apresentada, houveram duas argumentações apresentadas nos depoimentos dos presidentes, dos superintendentes, dos dirigentes da OBC e do dirigente da Abramos. Primeiro, de que essas denúncias tinham sido feitas por eles há muito tempo em vários fóruns. Nós pedimos da OBC um documento e comprovar essas denúncias. O próprio advogado da OBC prestou informação na CPI de que não tem documento algum, de que não existia um documento. Ou seja, se não existe documento, existe uma omissão em relação a esse fato. O segundo argumento é que isso se deve ao maior uso de fonogramas americanos do que de brasileiros. Não, é verdade. A música brasileira há muito tempo é muito tocada nos Estados Unidos. O que ocorre, concretamente, é que nós temos uma balança do direito autoral deficitária em função do compositor e do artista brasileiro. E isso ocorre por um conjunto de várias razões. A primeira dessas razões, este contrato que já disse, firmado com a Saudex-Sange. A segunda razão, claramente, o Brasil não ter denunciado os Estados Unidos à Organização Mundial do Comércio por este país não praticar um princípio do direito internacional, que é o princípio de reciprocidade em relação ao pagamento dos direitos conexos, dos direitos autorais de autores brasileiros que são veiculados nas rádios ou são veiculados em todos os eventos, nos eventos dos Estados Unidos. Obrigado. Obrigado.